e aqui Edson Santos chegando aqui morada nova de Minas três Marias olha olha isso olha o tamanho dessa piranha galera eu peguei peguei tem um pulo não meu filho puta que jaca velho tem umas piranha aqui tem umas piranha atividade aqui galera vamos ver se vai entrar alguma E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Agora caiu na água. Vocês devem ter visto aí, né? Tem os carinha tendo essas coisas. Show de bola. Bora lá. Agora vai. O Zé te vi ali que é comer a isca. O passarinho está mais interessado em comer a isca do que o peixe. Olha aí, galera. Aqui, ó, Rafael, mais conhecido como Cuei, experimentando aí, né, Cuei? Experimentando aí o Barracuda aí da Lontras, aqui direto de Três Marias. E aí, bom? O caiaque é o melhor caiaque da categoria de caiaque da categoria de caiaque é o melhor caiaque da categoria de caiaque. Esse aí, esse é o melhor. Aqui, ó, tô aqui, ó, tô aqui no Shark, meu amigo ali, ó, remando ali no Barracuda ali. A gente vai ir num cantinho aqui, tá passeando. Nunca tinha andado de caiaque, a primeira vez. Vai passando aí a filosofia pra frente aí. Já curtiu, isso aí já é bom. Mais um caiaqueiro, hein? Beleza, galera, abraço. Olha o peixe aqui, ó, olha o peixe aqui, ó. O peixe tá atrás da isca, velho. Vem até aqui, ó, até aqui na beira do caiaque. Bateu bem ali, ó. Agora a isca enroscou, tirou nada a isca. Cara. Vem até aqui, cara. Puta, mas já animei, viu? Opa! Tô com o Narezinho. É, primeiro, hein? Não é esse que eu quero. O cara não toma. Calma, meu filho. Calma. Tá, quer ficar aí? Fica. Olha o outro. Essa aqui é a fêmea, viu? Daqui a pouco eu solto você. Galera, ela saiu a fêmea aqui. Tá aqui dentro do caiaque, já solto ela já. O macho tá aqui. Ele tava caçando em volta e a fêmea no Ninho. Ó, galera, ó. Vai pra vida, viu? Vai. Tiriza. Ó, bateu. Bateu aqui, ó. Acabou de bater. Acabou de bater. vai entender peguei peguei tem dois aqui escapou, não, escapou não, tem dois tem dois, puta merda puta merda ui, o tamanho não pula não, meu filho puta que jaca, velho que jaca, velho que paulada nossa, olha aí essa tomada de linha olha tomando linha, tá? a frição tá apertada, eu folguei só um pouquinho deixa eu folgar mais um pouco que eu não quero perder esse peixe não isso é bonito ui, é isso, ó travou no fundo, cara ui ui, é isso tem outro ali, Rafael veio o macho e a fêmea veio o macho e a fêmea junto que macho top, hein, cara ui, é isso valeu, meu irmão Rafael falou vou com você ele veio tá na mão olha que peixe lindo, galera que jaca de peixe, velho puta merda ai, caramba que delícia, cara top demais deixa eu ver se tá filmando aqui tá filmando puta merda, velho deixa eu ajeitar isso aqui vou fazer uma foto aqui com esse bicho até 10 trabalhou aqui não é uma maravilha ui, é isso ui charutou deixa eu tentar fazer aqui uma foto aqui aí quer um peixe igual esse aqui, ó vai achar em três marias tamo junto, galera olha esse monstro que amarelo lindo olha isso, galera olha isso olha olha ui, um quilômetro de peixe top demais ó vamos lá galera ó repetiu os 41 aqui várias vezes, ó 40, 41, 41 tá batendo 43 centímetros 44 centímetros e meio, galera ó pra ser mais exato 44 centímetros de peixe beleza deixa eu soltar esse cara aqui e mandar esse cara esse cara pra vida ó calma, calma meu filho ó vem pra cá deixa eu virar aqui deixa eu virar aqui pra você sair dessa altura junto comigo aqui aí, fica aí galera vou mandar pra vida vamos dar esse peixe pra vida aqui espero que esteja uma filmagem top valeu, rapaz por me acompanhar aí, irmão valeu a remada valeu mesmo Deus abençoe vamos lá daqui a pouco eu volto com mais a emoção é grande demais isso é doido que monstro que paulada galera daqui a pouco eu venho com mais aí é Edson tô de bola show show você já tem história pra fazer junto com a gente aí viu já deu sorte aí galera hoje é 17 de setembro de 2022 tô aqui com essa experiência incrível nunca andou de caiaque nunca andou de caiaque nunca andou de caiaque nunca andou de caiaque e ainda consegui ter o ver o Edson né tirando um tipo na areia de 41 centímetros 44 deu 44 centímetros 44 centímetros e que paulada aí e o mais bonito que a fêmea veio junto com o macho na isca e soltou aí galera show de bola não é eu que tô falando não hein não tá pago com essa cena caramba cara que dá quebra eu é mais show de bola é isso aí galera bacana fechou Rafael obrigado aí pelas palavras aí Rafael é uma pessoa sensacional tive a oportunidade de conhecer o pai do Rafael e o Rafael aqui na pousada junto com o Renadinho de promadinho e falo pra você pessoa sensacional chamei vamos ali dar uma remadinha vamos vamos não se arrependeu não né não nunca cara que da hora é sem explicação o coração da gente é top né aí eu falo pra você esses momentos que a pesca me dá quem não tem nada que pague então vamos atrás de mais peixe aí fazer mais história beleza um abraço aí galera vamos lá aí nós tá com o equipamento do Matheus aí um drone e o drone veio aí filmar nós aí galera olha que da hora show de bola hein Matheus é muito top demais tem umas imagens que esse drone faz é algo fora do comum cara é muito top é show demais um abraço tchau pra vocês galera tamo junto viu tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri